Música Fala pessoal, eu sou a Victoria Gorska e sejam bem-vindos mais uma vez. No programa de hoje nós vamos relembrar um pouquinho da cantora Vanessa Ferran, essa mulher tão alegre que traz tanta alegria para tantas pessoas, né? Pode rodar! Música Pra que dizer se tá na cara que sou a Diva e você não é nada? Nem vem dizer que não fui avisada, pega sua inveja, dá minha volta e rala. Pra que dizer se tá na cara que sou a Diva e você não é nada? Nem vem dizer que não fui avisada, pega sua inveja, dá minha volta e rala. Pega sua inveja, dá minha volta e rala. E já notou que eu sou show, aonde chego todos param pra me olhar. Se recalcou e até jurou que um dia ainda vai roubar o meu lugar. Se liga menina, já se nasce de volta e a meu recolá. Não desço do salto, já tomei de assalto, nada vai me abalar. Hoje tô no clima, saí com as amigas pra beber, morar. Não vem de gracinha, a sua inveja bate e volta. Pra que dizer se tá na cara que sou a Diva e você não é nada? Nem vem dizer que não fui avisada, pega sua inveja, dá minha volta e rala. Pra que dizer se tá na cara que sou a Diva e você não é nada? Nem vem dizer que não fui avisada, pega sua inveja, dá minha volta e rala. Pega sua inveja, dá minha volta e rala. E já notou que eu sou show, aonde chego todos param pra me olhar. Se recalcou e até jurou que um dia ainda vai roubar o meu lugar. Se liga menina, já se nasce de volta e a meu recolá. Não desço do salto, já tomei de assalto, nada vai me abalar. Hoje tô no clima, saí com as amigas pra beber, morar. Não vem de gracinha, a sua inveja bate e volta. Pra que dizer se tá na cara que sou a Diva e você não é nada? Nem vem dizer que não fui avisada, pega sua inveja, dá minha volta e rala. Pra que dizer se tá na cara que sou a Diva e você não é nada? Nem vem dizer que não fui avisada, pega sua inveja, dá minha volta e rala. Bom pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa semana de musicais, dos artistas, dos cantores aqui que mais marcaram o nosso programa nessa primeira temporada. Um beijo e até a próxima!